Vestibulandos de diversos bairros de Salvador participaram do aulão de redação promovido pela coordenação geral do projeto Universidade para Todos do Governo Estadual. A atividade aconteceu no Teatro da Universidade no dia 29 de fevereiro e objetivou preparar os estudantes para o vestibular o NEB 2016. A coordenadora geral do Universidade para Todos pela UNEB, Simone Vanderlei, falou sobre a importância do projeto, tendo em vista a abrangência de público e qualidade do corpo docente. O grande diferencial da UNEB é a sua amplitude. O projeto Universidade para Todos é um projeto da Secretaria de Educação, operacionalizado pelas quatro universidades estaduais e pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, nesse público geral oferecido de 21 mil alunos, 14 mil e 500 são só da UNEB. A partir da gestão do professor Bits, todas as funções foram feitas por seleção, por editais. Além das aulas, nós temos aulões, palestras, seminários, orientações vocacionais. Então, é um projeto super amplo. Estudantes comentaram sobre o aproveitamento no projeto e por que escolheram a UNEB. Vai ser meu primeiro vestibular e também foi o primeiro PT que eu fiz e achei muito bacana, aproveitamento, achei maravilhoso, porque ano passado eu concluí o ensino médio. E colégio sabe como é mais apontamento e tal. E como a gente faz esses pré-vestibular, eles vão focando exatamente no nosso objetivo em fazer provas tanto do ENEM, até mesmo aqui da UNEB, UFs, entre outros. Olha, o PT foi muito importante, contribuiu muito no meu aprendizado, até porque no primeiro vestibular eu estava estudando sozinho. E depois que eu foquei nesse projeto, até então não conhecia, só tinha ouvido falar, entrei, gostei muito, aprendi muitas coisas, os professores são maravilhosos, deu várias dicas. Eu estava terminando no ano passado, aí eu fiz. Aí quando eu estava fazendo a escola, eu estava fazendo o PT ainda. Aí algumas coisas que dava na escola, dava no PT, outras coisas que dava no PT, não dava na escola. Aí isso vai me ajudando a poder passar no vestibular. O que foi mais importante é a confiança que os professores passaram, porque todo mundo tem capacidade de entrar. Eu escolhi a UNEB porque é uma boa universidade pública e também a UNEB é uma das melhores universidades da Bahia. Jodeilson Martins é mestrando do GESTEC da UNEB e professor de História da Universidade para Todos desde 2010. Ele comentou sobre o trabalho realizado no projeto junto às turmas da universidade. A gente vem trabalhando com os alunos nesse preparo desde o mês de julho. Então nessas últimas semanas é normal que os alunos fiquem nervosos, aflitos. Então a gente tem passado para eles, principalmente, estarem se preparando mentalmente, fisicamente, evitando brigas, evitando confusões e bebidas e estar totalmente focados no vestibular. O aulão foi ministrado pelo escritor, produtor cultural e aluno de pós-graduação da UNEB, Gessildo Queiroz, que trouxe muitas dicas sobre a produção textual em provas de vestibular. A palavra enfim ali, tem gente que acha que tem que sempre terminar a conclusão, o texto assim, né? É enfim, portanto, em razão dos documentos apresentados, né? Deixa eu dizer algo para vocês. Evitem isso, se vocês querem realmente chamar a atenção do texto de vocês. Se vocês terem um texto de bala para todo mundo, porque todo mundo começa com o portanto, ou começa com o enfim, ou em razão dos documentos apresentados. Então, ó, vou só fazer uma observação. O enfim existe ali para quê? Para dar ideia de fim. Só isso. É mais ou menos um brinco na orelha de uma mulher. Se tirar o brinco e ela deixa de ser mulher? Não. É um brinco bem. É quase impossível congregar as ideias, como você fala, reunir essas ideias. O que se pode fazer, em tão pouco tempo da prova, é entender que a prática diária, até um dia antes da prova, vai pelo menos deixar você menos inseguro. Porque se você não praticou durante o ano inteiro, ou durante esse período curto desse ano, é muito difícil você construir um texto realmente muito seguro. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. Você tem que praticar todos os dias, porque texto é prática. Embora você talvez não conheça todas as técnicas, eu passei algumas técnicas hoje aqui, que se colocadas em práticas, elas podem funcionar na hora da prova. É muito difícil dar dicas cinco dias antes da prova, sete dias antes da prova. Isso aqui é apenas uma revisão, ou pelo menos deveria ser uma revisão. E aí eu falei que a maior parte dos alunos tem dificuldade de introduzir um texto, porque escrever é um exercício que quase não se pratica mais hoje em dia. E como você vai começar uma coisa que você nunca faz? Então o início é sempre difícil. Aliás, o início é sempre difícil em tudo. As provas do vestibular da Uneb acontecem nos dias 6 e 7 de março. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?